Bom dia a todos os ouvintes, aqui é o Sargento Pablo, assessoria de comunicação da 3ª CIA PM Indy, Iturama, Minas Gerais. Vamos para as principais ocorrências nesse final de semana em Iturama e região. Na madrugada desse sábado 12 de dezembro em Iturama, os policiais militares do Tático Móvel visualizaram um veículo Onix de cor branca, trafegando pela rua Coronel José Felisberto, local já conhecido pela prática de tráfico de drogas. Devido ao nervosismo do condutor do veículo, foi realizado a abordagem pelos policiais, que durante a busca pessoal no condutor, nada de ilícito foi localizado. Porém, ao realizarem busca minuciosa no veículo, foi localizado dois tabletes de maconha e também uma pistola calibre .380, carregada e municiada com 18 munições, que estava embaixo do banco do motorista. Foi dado voz de prisão em flagrante ao autor por não possuir porte de arma de fogo e conduzido à delegacia de polícia civil, juntamente com a arma, munições e a droga apreendida. Nesse sábado, também em Iturama, na avenida Doutor Alípio Soares Barbosa, dois indivíduos, ao visualizarem a viatura policial, tentaram se esconder atrás de um muro e logo em seguida dispensaram algo no chão. Durante a abordagem policial, os indivíduos relataram que estavam fazendo uso de substância entorpecente no local. Os policiais localizaram, durante as buscas nas proximidades, um cigarro de maconha. Foi dado voz de prisão aos autores por uso e consumo de drogas e conduzidos à delegacia de polícia civil para as demais providências. Em Campina Verde, 12 de dezembro, por volta das 14 horas, a polícia militar foi acionada a comparecer à Praça da Capela, onde dois rapazes haviam praticado um roubo à mão armada. Após informações das características dos autores, foi iniciado o rastreamento e localizado dois menores, um de 13 e o outro de 14 anos de idade, onde confessaram a prática do roubo. No momento da abordagem policial, foi localizado um simulacro de arma de fogo e R$ 60,00 em dinheiro, produtos da prática do ilícito. Diante do exposto, os menores, o simulacro e o dinheiro roubado foram encaminhados à delegacia de polícia civil para as providências cabíveis. Estas foram as ocorrências que se destacaram nesse final de semana na área da terceira CIA PMI Inde. Um forte abraço e fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto